Hello every pony, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui mostrar minha coleção de My Little Pony atualizada desse mês Em dezembro eu vou fazer novamente, ok? Bom, vamos começar com as Mine 6 Bom, de Mine 6 eu tenho Applejack da fita Pink Pie da Tiara Que a Tiara dela tá aqui Na Toilette Toilette de Cristal 2013 E o Cristalismo Fluttecha do Cristalismo Explore a Equestria de 2013 E a Rainbow Dash também, igual a essas daqui E o Cristalismo Explore a Equestria de 2013 Agora as pôneis surtidas Melhorei a iluminação Bom, eu tenho A DJ.3 Vai no The Movie Foi do ano passado ela De 2013 Explore a Equestria do Cristalismo A Bradshaw A Coloratura do Cristalismo Coloratura já transformada Explore a Equestria 2013 A Cherry Berry 2013 A Cherry Berry 2013 do Cristalismo São Pesos com a Kirimark da Rainbow Dash E essa daqui é um unicórnio E ela tem uma Kirimark da Heritage E eu botei esse adesivo aqui Também tem esses aqui que eu não quero apresentar, beleza? Isso aqui é um kit Isso aqui é uma coleção Isso aqui é uma pônei aleatória Então eu espero que tenham gostado Beijos e tchau!